Música Salve salve turminha do canal Aperte Start Estamos com o lançamento no canal É Forza Horizon 3 Música 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 Bora? Bora! Para começar, finalmente eu consigo jogar essa pérola aqui Esse jogo que foi lançado, se não me engano, dia 23? É, ele teve na realidade duas etapas de lançamento A primeira etapa foi 23 para quem foi de primeira classe, gastou 300 pontos Pagou um pouco mais caro E para a Halé, que pagou um pouco menos, ele foi lançado ontem, dia 27 Então... Halé? É, basicamente, assim, houve uma certa, digamos assim, diferenciação de produto Isso é coisa da Microsoft, a gente não tem nada a ver com isso Eles acharam que ia ser mais legal Dividir em duas categorias para poder cobrar mais caro, enfim Enfim, acontece É, é coisa do capitalismo Tive que esperar uma semana a mais para começar, mas enfim, vou começar Começamos, jogamos ontem, é muito bom Tá aí Tá perfeito Tá, maravilhoso O primeiro vídeo que eu fiz aqui não foi Eu espero que esse aqui vá Vai Tô chegando de avião De jatinho Esse jogo, ele vai se passar na Austrália Cada cenário maravilhoso É, se eu não me engano, o primeiro jogo foi na Europa O segundo foi nos Estados Unidos Esse aqui é na Austrália, não sei se foi nessa ordem Esse aqui vai explorar um lugar totalmente inédito Então, realmente tem cenários deslumbrantes Sim Tem um propagaio revoltado É, tem um propagaio revoltado Devia ter pagado a luz Quando apaga a luz eles ficam um pouquinho mais calmos Mas não é o caso hoje Como sempre, os jogos dessa geração estão todos localizados em português Português do Brasil, que é bom É grande e plana E as estradas são abertas e convidativas Estamos falando de carros rápidos Boa música, solzão e verão Corridas formidáveis, estilo clássico Noites de baladas Pneu queimado Festas malucas e animais selvagens Sério? Vocês deviam ver Então, pera d'água e sejam bem-vindos à Austrália Nada mal O que você acha até agora? Nada mal Nada mal Normalmente, ó É provavelmente um dos jogos de corrida que definem a geração atual A série Forza Horizon já fez isso No Xbox 360 Agora repete A tradição dos bons jogos de corrida Aliás, a série Forza E agora? E agora? Entrou em ação E agora? Dá uma olhada na câmera Mete pau aí É, taca-le-pau Taca-le-pau E tamo junto aí Começando a corrida aqui No continente australiano Uau Nossa Nossa, eu já comecei bem Comecei bem É, aqui Uma das coisas legais que A série Forza implementou já há um tempo É esse recurso de você poder retroceder Quando você faz alguma barbeiragem Aqui eu tava indo muito rápido Acho que mesmo retrocedendo eu não vou conseguir evitar Ó, dá uma olhada É, dá uma raladinha na pintura Mas tá beleza Mas é só pra Ficar aqui que você pode Claro que no modo offline No modo online você não vai retroceder Porque não tem como, né galera? Aí tá todo mundo correndo ao mesmo tempo Mas se você quiser ir treinando O conforto do seu lar Antes de você encarar uma competição online de verdade Você pode Pode ir fazendo Aqui tem muito Muita área construída Sim Os comentários É que o mapa desse jogo Ele tá o dobro do jogo anterior Então Forza Horizon 2 Aqui a gente pode ver Muito capricho aqui no cenário Principalmente em efeito Sim Você pode ver que essa primeira corrida Essa evolução do jogo Ele vai te mostrar mais ou menos Toda a transição dia e noite Então você vai poder babar bastante Aqui o jogo tá tentando impressionar a gente a todo momento Mas especialmente com esses efeitos climáticos De iluminação É que esse jogo se destaca E se destaca muito Opa! Cuidado! Sai da frente! Eu tenho 800 cavalos aqui E não tenho medo de usá-los Agora a gente já vai começar Pilotando Esse jipão aqui É O jogo mostra que tem um pouco de vocação off-road Sim Corrida na poeira Sem terreno inóspito Terreno bastante Bastante acidentado Bastante diferente aqui Por vontade Olha a variação do cenário e iluminação, galera Eu vou parar na praia Muito interessante Muito bem feita Essa praia aqui tá maravilhosa O pôr do mar O pôr do mar O pôr do mar Cânion do lado Isso aqui foi feito realmente com muito capricho Nossa, velho Também aí já é sacanagem, né? Que fofo! O que é isso? Um assassinato Isso não foi uma pilotagem Mas vale a pena Pra gente tá começando Olha o efeito do carro passando na terra, cara Na areia Olha que coisa impressionante Você vai deixando marcas Você vai alterando o solo em tempo real Eu não lembro de ter isso no outro Forza Talvez tenha, talvez não Mas eu te recordo Mas de qualquer maneira É um efeito impressionante Você conseguir alterar o terreno Tudo isso aqui renderizado em tempo real Não tem vídeo não Vamos lá Bora Chegou Nós já estamos curtindo um pouco do entardecer do Forza Horizon Olha esse efeito A textura do chão Essas mini pedrinhas Essas tirinhas Tinha muito detalhado Tinha muito bonito Efeito jogado Realmente eu não tenho o que falar desse jogo de defeito, cara Tá aí retocado É um jogo contra o que promete O Forza Horizon 3 ficou dois anos em desenvolvimento Mostrou a que veio Mostrou que tá valendo o orçamento Que a Microsoft gastou aí Pra produção Você chegou Cheguei, ó Aqui você escolhe o seu avatar Tem muito Dá uma olhada Me ajude com isso Bastante gente pra você escolher Ninguém muito parecido comigo, mas Tá da hora Vou pegar o de toquinho aqui Muito bem Que não me coloco no passe Olha que da hora Tem muita coisa aqui, cara Moleque, maresinha Caramba Doutor Pega o escorregadio Escorregadio, tá bom Nossa, tudo da hora Muito bem Posso te chamar de escorregadio? É Mas pode alterar o nome a qualquer momento Mas cheguei Tô dando tchauzinho pra galera O que está achando do lugar Pode não parecer ainda Mas durante o verão Você vai tornar isso aqui No maior festival Horizon Que o mundo já viu E um detalhe aqui Que esse jogo traz de novidade É que você é o chefe Você é o dono do festival É Então Diferente dos outros jogos Você tem que mostrar uma reputação Você começa lá de baixo Ninguém te conhece Aqui você é o chefe Todo mundo te respeita Todo mundo tem o maior carinho Maior admiração por você Então você se sente o dono do mundo aqui É um jogo bom pra mexer com o seu ego Não é uma coisa que acontece muito fora do videogame Mas é que acontece Então vamos aproveitar Legal Aqui tá com um buginho Da hora Começar fora da casinha Eu disse fácil, não chato Impressionante a qualidade desse Vai ter que nem encher o bug lá no final É, saca só Vai Vai, eu fui Olha aí, ó Opa, nossa senhora Deixa eu voltar aqui Nossa Caraca Nossa, aqui eu não posso nem voltar Comecei tão Tão cedo Não, reiniciar Pelo amor de Deus Olha que eu não posso reiniciar Posso iniciar se eu estiver online Vamos lá Deixa eu prestar atenção aqui Ei, ei, ei Opa, opa Cuidado com o azar A gente escorrega bastante Vamos lá Vamos lá Opa, apesar da tentação Ficar olhando muito pro cenário Porque você faz que nem eu Você erra Viu? Bastante É, você erra pra caramba Tipo assim, ó Mas é Não, isso aqui eu fiz de propósito Eu queria ver o efeito da água Ah, tá Eu sei, aham Não, é verdade Eu sei, eu sei Pode não acreditar em mim Mas é verdade Eu sei Aqui a gente dá um pulinho Você tá vendo que tinha um helicóptero ali Que a qualquer momento ele vai lançar O buguinho ali É, ele vai lançar o buguinho adversário Aqui acho que eu consigo passá-lo Tá vendo que todo força ele conta com esse efeito De traçado da pista Claro que os jogadores mais experientes podem desligar esse efeito Mas ele é muito bom Nossa Porque aqui em qualquer traçado que você for fazer Ele vai te mostrar sempre o melhor caminho Dessa forma você pode dirigir como um profissional Esquerda, esquerda, direita Cuidado com aquelas O nível da vegetação me lembra muito os Olu Prizes Claro que no modo máximo que eu preciso Só pra quem já jogou sabe do que eu tô falando Tá, qualidade gráfica de primeiro mundo, galera Comprar mais do que recomendado Apesar de algumas edições terem um preço um pouco maior Que nem essa Ultimate Edition Que permitia que o jogador entrasse um pouquinho mais cedo no jogo Tava sendo vendido aqui no Brasil por 300 reais Mas olha só cada tomada aqui que a gente fica Vamos ver agora Boca e aberto Ó, agora consegui Ô caramba! Nossa, não, peraí Nossa, ele tá desligado hoje É, não, eu não controlei muito bem Mas é bom que a gente pode voltar aqui com esse recurso pra poder corrigir algumas falhas Pra soltar, cair na segunda posição Mas é a hora que ele vai soltar um bug Vai, solta o bug no chão É agora Aê! Pelo menos no finalzinho da corrida Na sorte, né? É claro Nossa A sorte no jeitinho também, né? De jeito massa de começar uma festa Aqui eu venho 569 mil inscritos do canal Beleza Já sou Tava fácil, né? Uhum Essa foi uma corrida e tanto Boa pilotagem, chefe Meu nome é Warren Faço mágica com carros Escuta, eu sei que você tem um festival pra tocar Corridas pra vencer Mas eu sou seu chapa na oficina Se precisar de qualquer coisa relacionada a carros Venha me ver Mas só uma coisinha antes de irmos A Keira disse que talvez você quisesse pilotar o... Uhum Centenário Olha esse carro Uma Lamborghini Centenário O legal desse jogo é que você Logo de cara Você tem acesso aos carros mais fodásticos Você não precisa No nosso caso você não quer Aí que tal Beleza Você mesmo escolhe aqui o traçado que você quer fazer Você está em algum lugar nesta área que eu marquei no mapa Chefe Defina uma rota para lá Samantha que está melhor Uhum E agora Tá valendo, né? É, a gente já começa aqui Nessa Lamborghini E aqui você tem uma noção De como esse jogo é rico Em matéria de Visões, né? De câmeras Quase acidente É muito legal Aqui o jogo ele vai te dando essa pontuação variável Conforme o risco que você vai correndo Peraí que eu fiz bestia Aqui não vale É, não, vale É, claro que não A gente usa Não vale online, né? Nossa, olha essa trocação de tinta Que coisa Que coisa sacana Mas assim, você pode ganhar pontos Tanto por fazer uma corrida limpa Ou fazer uma corrida riscada Ou fazer uma corrida suja O legal é que Ó, tá vendo? Você ganha pontos Ganhando pintura Você ganha pontos Fazendo uma velocidade Ó, paisagem Você ganha pontos Arrancando as coisas É basicamente Como se fosse um parque De diversões gigantes Em que você pode ficar à vontade E correr do jeito que você quiser Vai falar que isso não é legal Isso não é legal pra caramba Ah, você nem precisa correr na pista Se você não quiser Ah, que beleza Aí cheguei Vai encontrar o piloto aqui Lá está ele Desafio para uma corrida roda-roda E aí a gente Ó Chego atrás dele Opa, não Não era bem Ai, meu Deus do céu Ele só usa isso Tem que chegar perto Do piloto Tá vendo? Aí eu aperto o X É como se você desse Aquela piscadinha Sabe? A pessoa vai tirar racha na rua Dá aquela piscadinha Daquele farol Opa Opa Não, achei que era pra fazer tudo Agora pode Em 400 metros Curva leve à direita Tá vendo? Você ganha pontos também Por correr ali E você corre o jeito que você preferir Tanto pode ser um corredor Cavaleiro Como você pode ser um corredor caceteiro Sujo Trapaceiro E você vai se dar bem Dos dois jeitos Ou seja Não tem regra Aqui, ó Olha que legal Legal A sensação de velocidade Que esse fogo traz pra você É uma coisa absurda Olha, ele tá falando Que eu sou um corredor limpo Beleza Nem eu achei isso Mas o computador tá falando Então tá falado Quem aqui sou eu? Ô Nossa Não, para de fazer isso Que cacetada que eu dei aqui Olha lá Vai dar de novo Tá beleza Tem alguns pontos que você chega aqui Vamos contratá-lo para o seu grid Que não tem como evitar Mas é um bom palco de experiências também O legal é que você pode pegar o carro E ver até onde o limite É uma coisa que você pode fazer na série Forza Motorsport Que já é mais simulador Mais circuito Contratei Aí vou pilotar até a praia Isso aqui é um pesão puro Olha a cor de imagem Isso aqui parece que a gente tá no Caribe Em 200 metros Mantenha-se à esquerda Muito realismo Muita beleza Muita beleza O jogo aqui realmente leva tudo que você conhece Jogo de corrida ao extremo do limite Faz voo legal Faz voo ilegal Muito bom Chegando aqui É só automobilístico Como eles chamam É Eu acho que é o mais perto que você chega De ter um carro sem ter um carro Porque você pode olhar esse carro aqui De todos os ângulos De todas as formas De todas as posições De todas as câmeras E é claro Não tem dinheiro pra ter esse carro na garagem Que tal uma placa personalizada Resumindo sua personalidade em 8 caracteres ou menos Eu tô merecendo Eu tinha colocado gostosão na outra placa Mas ela não me deu muita sorte Então eu vou colocar gordo Um pouco menos Vai gordo Isso aqui tá melhor Vai gordo Beleza Pelo jeito a placa aqui Ela é única pra cada carro Então vocês tem que tomar muito cuidado A hora que vão jogar online Pra ver se ninguém tá usando essa placa Provavelmente alguém vai estar usando gordo Porque é um nome muito genérico Normalmente vocês vão ter que colocar Gordo 1, 2, 3 O festival que mais não vai ser grande Maior do que jamais foi Vamos ter que expandir nosso local de festival Mas para isso Precisamos de mais fãs E para atraí-los Você precisa competir em corridas E realizar proezas As patrulhas do festival Trabalharam duro Mapeando os pontos de interesse Indicados por esses marcadores Defina uma rota até o marcador E veremos o que temos lá Vai na praia Continuar correndo aqui na praia Tô gostando do clima Tô gostando do ambiente Vamos lá Aqui você escolhe as rádios Mas é você quem decide chefe Com quem vai ser? Dá uma olhada Gostei dessa aqui Vagrant Records Radio Rock alternativa e música indie Legal, vou assinar com ela Quem é a próxima? Ó Colocando as mais melódicas Fechado Vou assinar com a Horizon Pose Diminui o ritmo um pouquinho Acho que tá Vai lá, gordo Tem o meu carro Vai, gordo Engraçado, esse carro aqui Ele parecia um carro esportivo Mas na realidade Ele é quase um assaveiro Parece É assim É uma baita traseira É uma baita traseira Boa pra fazer carreto Olha a resolução Realmente muito impressionante Agora vai direitinho Ó, aí eu aperto o X Organizar evento Faço uma exibição Beleza E aqui você começa a sentir um pouco do gostinho Que é a competição com outros veículos Dentro do Forza Horizon Isso aqui é uma corrida mais tradicional Tem campeonatos Tem vários outros tipos aqui De maneiras pra você se testar Dentro do jogo Isso aqui Trilha de panorama do oceano Aqui é onde você mexe Nas coisas Controle, tela de jogo Vídeo Aqui é uma coisa muito interessante Você pode mexer na tonagem do carro Isso aqui eu não entendo nada Tá vendo? Você mexe em tudo, cara Marcha Alinhamento Isso aqui é pra quem realmente Curte muito mexer com mecânica É Curte muito mexer com a parte técnica Dos carros Aqui Tá vendo? Você consegue mexer aqui Eu vou ligar a minha estabilidade E vou Colocar aqui Um Drive Atar um pouco mais habilidoso Dá pra mexer muita coisa Tá socando todos os carros Não, não, não Aqui o que é legal É que quanto mais Você coloca dificuldade Mais ponto de experiência Você ganha Então o jogo Ele premia todo mundo Sim Tanto o Corredor mais conservador Aquele que tá Mais calculoso Quanto aquele que se arrisca mais Você É como se o jogo sempre se adaptasse ao seu estilo Não você ao estilo do jogo Sim O que é importante Eu acho que no aspecto da diversão Você não sofre pra jogar esse jogo Pelo contrário Você não quer largar o controle Você tem uma séria dificuldade pra largar o controle Eu mesmo Quando eu fiz o seu O vídeo de ontem Que não deu certo Acabando Estou na realização É Eu tive uma séria dificuldade pra parar de jogar isso E hoje eu tô vendo que eu vou ter essa mesma dificuldade Ó Você vai ter uma corrida limpa Aqui você vai experimentando por diversos terrenos Você vê A gente começou na areia Passou pro asfalto E é engraçado Como tanto o controle Quanto o carro Eles respondem muito Ao tipo de terreno que você tá Aqui você sente A vibração Muito fiel Ao que você tivesse realmente Correndo numa terra Quando você passa pro asfalto O controle fica muito mais suave Claro que isso é uma coisa que você também pode desligar Mas é impressionante Essa riqueza de detalhes Até Na parte tátil Na parte que você sente A pilotagem Você sente o carro Imagina como deve ser pilotar com o volante Isso aqui Isso aqui é só uma coisa incrível Passar pra lá 71% E ainda tem mais luz pra passar Tem que aproveitar aqui Passar em extrema Deu pra frear muito Conseguir uma batida lateral Tudo que você ganha ponto aqui É Nossa Tô um pouco fora aqui Voltar pro asfalto Ai caramba Yeah Isso é que é uma vitória chefe Vamos ter mais peças É muito bom isso aqui Eu vou terminar por aqui Justamente pra eu poder terminar o vídeo Pra poder dar tempo Sim Eu espero que vocês gostem muito desse jogo aqui Pra gente poder fazer bastante coisa Com certeza No canal Porque esse jogo aqui é um prazer Um prazer de jogar É um prazer de mostrar Também Eu acho que Talvez eles estão falando Que é o jogo de corrida do ano Provavelmente seja Dá uma olhada É Dá uma olhada É muito fiel Aos estragos Que eu fiz no carro Sim Claro que eu coloquei só A impressão cosmética Eles não tem Esses estragos Essas arranhadinhas Isso aqui não vai ter efeito Ó Ele me chama O apelido que eu quero É muito legal Tem até a GPS Que fala com você É Legal hein É muito bom Eu espero que vocês tenham gostado Mais uma vez Gostem por favor Eu quero jogar muito isso aqui Eu quero Eu quero debulhar esse jogo Até A última gota de óleo Sair Isso aqui Porque é muito bom E a gente vai ficando Por aqui Com certeza Se você gostou Deixa aquela curtidinha Aquele comentário Comente Curta Inscreva-se no canal Sugestões É importante pra gente Importante também a sugestão A participação Com certeza Pra gente continuar Fazendo aí Coisas que vocês gostam Coisas que vocês queiram Tenham vontade de assistir Beleza galera Exatamente A gente se vê no próximo vídeo Um abração Valeu gente E até loguinho Se Deus quiser É isso aí Tchau tchau Tchau